Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Chegou o final de semana e eu tô trazendo pra vocês as melhores ofertas dessa semana. E hoje eu mesclei aí algumas lojas diferentes, vou falar aqui pra vocês o porquê. Alguns produtos que eu anunciei durante essa semana, que estão com preço legal, que tem cupom de desconto. E eu vou tá deixando tudo aqui na descrição. Então antes da gente tá dando uma conferida, deixa aquele joinha que fortalece demais o nosso conteúdo. E se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Entra no grupo do Telegram, batemos lá 500 membros, entra lá pra gente trocar uma ideia. O primeiro produto que eu trago aqui pra vocês é o M17, que é um ótimo aparelho que ainda tá valendo a pena importar. Tá saindo a R$193,00, vai rodar de NES até jogos de PS1, Nintendo DS, PSP, Nintendo 64. O imposto tá saindo a R$39,00. Frete grátis, frete grátis pro Brasil, essa é a versão de 64GB, tela de 4.3 polegadas, gatilhos empilhados, tem uma boa pegada. E tem vários vídeos dele aqui no canal. Então se você ainda não viu, dá uma conferida, vê se vale a pena, o link vai tá aqui na descrição. Segundo produtinho que eu tô trazendo aqui pra vocês, tem shorts aqui no canal, vídeo curto. Esse aqui é o Lia Joy, que tá saindo a R$366,00. É esse cara aqui, ó. Lia Joy M1C Plus. Deixa eu mostrar rapidinho aqui pra vocês. Mas tem um vídeo curto aqui, onde eu mostro o funcionamento dele, tá? Esse camarada aqui, ele conta com USB-C. Você vai conectar o teu celular aqui, ó. Ele abre bastante, como vocês podem ver aqui. Conectou o celular Android ou o iPhone 15, você não precisa de bateria. Dá pra carregar o teu celular enquanto você tá jogando, olha que legal. Os analógicos dele tem RAW Effect, então não vai ter Drift. E algo que é um diferencial desse aparelho, que eu gostei bastante, que ele vem com uma plataforma magnética pra você conectar um cooler pra resfriamento. Então é um aparelhinho bem interessante, dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz dele. E tá saindo a R$366,00 imposto, eu sei. Mais R$340,00 de impostos. Mas é um produto de excelente qualidade. O aplicativo dele é o mesmo da GameSir. O que me faz acreditar, eu posso estar enganado, que a Lia Joy é uma empresa da GameSir. Se alguém souber dessa informação, tá? Deixa aqui nos comentários pra mim. Mas eu acredito que a Lia Joy é da GameSir. O aplicativo da GameSir funciona nele. Então ele tá saindo a R$366,00. Eu sei que o imposto é alto, mas eu vou deixar um cupom de desconto pra você pagar mais barato no seu aparelho. Então se você tá procurando um controle de excelente qualidade, dá uma conferida no Lia Joy, nesse GamePad aqui, que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas caso você queira realmente um GameSir, tem aqui o G8 Galileu, que tá saindo a R$584,00 no Pix. 10% de desconto no Pix. Ainda tem cupom de desconto. Esse produto é vendido pela Octoshop. Loja brasileira, você vai comprar por eles. O produto vai chegar. Se de repente for taxado, a Octoshop vai pagar a taxa. Você não vai pagar mais nada por isso. Então é uma garantia que você tem de comprar um produto que vai chegar pra você através de uma loja brasileira. R$585,00, dá pra parcelar em até 10x sem juros. E utilizando o cupom HYPE aqui do canal, você vai ter 5% de desconto em frete grátis. O Octoshop é parceiraça aqui do canal. Me mandou um G8, me mandou um Galileu. Eu já fiz um vídeo curto dele, mas eu vou fazer review completo. Tá aqui o meu G8, o Galileu. E acredito que semana que vem eu já faça um review, um vídeo grande, um completo. E até vou comparar ele com o Lia Joy. Pode tá comprando tranquilamente na Octoshop, que você vai receber o teu aparelho em dia. E com um ótimo preço, além da possibilidade de parcelar em 10x sem juros. Não se esqueça, o link vai estar aqui, cupom de desconto também. Esse aqui é o Hexa, que tá saindo a R$337,00. Tem impostos, R$312,00 de impostos. Mas ainda assim, é um fone que me surpreendeu muito. Eu já fiz shorts dele também, vídeo curto, que eu também vou fazer review desse carinha. Esse camarada é um ótimo custo-benefício pra fone de ouvido Bluetooth, pra headset Bluetooth. Vai funcionar em videogame, ele funciona no PS5, funciona no Xbox. Ele tem um dongle pra você conectar. Esse dongle ele separa e você consegue utilizar ele tanto com a entrada USB quanto USB-C. Tem microfone, ele vai funcionar também por cabo P2. Então é um fone de ouvido que me surpreendeu. Realmente, tá? Som 7.1. Ele é um fone de ouvido confortável, que não pega, você não sente ele pegando no teu ouvido. Ele é realmente muito confortável. Compatível com todos esses equipamentos. PC, PS4, Xbox, Switch, smartphone e laptop. Aqui tá ligado no PS5, tá? Que é onde eu tenho utilizado o meu também. Então fique ligado que eu vou estar trazendo um review completo também do E900BT da Hexa. Outro produto que eu anunciei essa semana, que eu fiz vídeo curto, tem aqui no canal. É esse smartwatch, que é o W69 Ultra. Que tá saindo bem barato. Ele tá saindo a R$145,00 no site da Amazon. Então, também é uma loja que você vai adquirir e não vai ter aí dor de cabeça com impostos, tá? Então, R$145,00. Esse smartwatch, ele imita, né? O Apple Watch, mas tem uma excelente qualidade. Ele conecta tanto com o iPhone quanto com o Android. A pulseira dele é uma pulseira de borracha. Ele é um aparelho que tem uma tela de boa qualidade. Tem jogo, tem como você baixar música nele. Ele tem alto-falante, tem NFC, mas o NFC dele não é pra pagamento com cartão de crédito. É alguns pagamentos, principalmente chineses, que estão liberados e pra você utilizar, por exemplo, numa fechadura digital. Tá? Mas ele tem várias funções e é um aparelhinho bem bacana mesmo, por R$145,00. Então, é um relógio que eu curti, que eu aprovei e que eu estou usando. Eu também tô indicando ele pra vocês. Se vocês interessarem, o link vai tá aqui embaixo. Agora eu tô trazendo pra vocês esse que eu acho que vai ser o portátil que mais vai vender em 2024. Tá saindo a R$68,00, apenas. Frete grátis pro Brasil. Pessoal, ele não tá dentro do Remessa Conforme, mas se esse aparelhinho for taxado, né? É o valor em cima de R$68,00. Então, não vai ser nada exorbitante de impostos que você vai pagar. E ele vai rodar de NES a Super Nintendo, Mega Drive, Jogos Arcade, Game Boy. Dá pra ligar na TV, Game Boy Advance. É um aparelhinho simples, eu já tenho falado dele em alguns vídeos. E eu tô trazendo ele novamente porque acredito que ele tenha um bom custo-benefício. O meu, eu já pedi. Em breve tá aqui pra gente fazer review. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva pra não perder esses e outros reviews que a gente faz aqui no canal. Agora, eu tô trazendo um outro produto da Octoshop. Esse aqui é o Flydigy Direwolf 2. É outro produto que eu também tô aqui pra fazer review pra vocês. Também tem vídeo curto, também tem shorts. E que em breve tem review aqui pra vocês. Então, o Direwolf 2 tá saindo a 285 reais. Com 10% de desconto no Pix. E lembrando, utiliza o cupom HYPE se você for comprar qualquer produto na Octoshop. Dá pra parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão, tá? Mas aí ele vai subir um pouquinho, ele vai pra 316 reais. Aqui em casa, eu tenho acho que 5 controles da Flydigy. E eu posso falar pra vocês que não tem marca que supere a qualidade da Flydigy. Esse aqui é o Apex 3, tá? Se você se interessar, o link também vai tá aqui pra você. Esse é o famoso controle de telinha, né? Deixa eu ligar ele aqui. É o controlinho que eu mais tenho utilizado. Essa aqui é a versão OniPeace. Tem vídeo desse camarada aqui no canal também. Lembrando que o Direwolf você vai conseguir conectar no celular, Android, iPhone, PC, no Nintendo Switch. É um controle com RAW Effect. É um controle com botões de membrana. Excelente qualidade, qualidade profissional. Se você não conhece os produtos da Flydigy, dá uma pesquisada que eu tenho certeza que você vai curtir. Por fim, eu trago pra vocês um aparelho que eu tô na expectativa de testar. Eu tô muito animado pra testar esse camarada aqui, que é um clone do Steam Deck. Esse é o E6. Eu também venho falando dele em alguns vídeos. E o preço dele tá bastante atrativo pra importação. Ele tá saindo a R$251,00, certo? Mais R$51,00 de impostos. Então você vai pagar aí R$300,00 no aparelho. Essa é a versão de 32GB. Só que aí tem um pulo do gato, tá? Pera aí. A versão de 64GB tá saindo a R$264,00, certo? Aí você vai ter que pagar R$245,00 de impostos. Só que o fabricante entrou em contato comigo por conta dos vídeos que eu fiz falando desse camarada e mandou um cupom de desconto exclusivo pro canal. Então você que é inscrito aqui, que acompanha o nosso conteúdo, você vai ter um cupom exclusivo pra fazer essa versão de 64GB aqui, ó, ficar dentro dos 50 dólares. Olha só que legal. O que esse carinha aqui roda? CPS1, CPS2, NES, GBA, Game Boy Color, Mami, Mega Drive, Nintendo 64, Neo Geo, PS1, PSP e Super Nintendo. É um aparelhinho aí que tem pouco conteúdo na internet. Tem muita gente curiosa pra ver, inclusive eu. Então o meu já foi enviado. Em breve tá aqui. Se você já quiser adquirir antes do meu review, o link vai tá aqui com o cupom de desconto. Caso você esteja cabreiro, com o pé atrás, o que é normal, espero meu chegado. Depois você volta aqui e adquire o seu também. E aí, pessoal, o que vocês acharam das promoções da semana? Curtiu esse estilo, mesclando as lojas, misturando, fazendo um apanhado do que eu anunciei durante a semana, dos produtos que eu testei e que fiz vídeo por aqui? Se você gostou desse estilo de vídeo, deixa o joinha, deixa um comentário pra mim falando também. Um ótimo final de semana a todos vocês. Um grande abraço, eu sou o Lukita, esse é o Pocket Hype, e a gente se vê numa próxima. Valeu!